Nós estamos aqui hoje com o nosso encontrão do grupo de caminhada Superação realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então hoje é um dia de festa, de alegria. Hoje nós estamos fazendo um encontrão das cores, com muita alegria, dinâmicas. Saiu um pouco da rotina, sabe? Esse grupo, ele é um grupo desde 2019, já tem aí cinco anos que ele existe. E uma vez no mês nós fazemos um encontrão, né? Pra sair da rotina. É bem legal mesmo o nosso grupo. E qual é o tema do encontro de hoje? Hoje nós trouxemos o encontro de cores, né? Mas nós vamos falar também sobre a questão da fibromialgia. Vamos trazer sempre temas relacionados à saúde. Sempre temas. E já tem data para os próximos encontros? Sim. O encontrão nós fazemos todo assim numa sexta-feira. Então eu acho que o próximo vai dar dia 17 de maio, mais ou menos. E todos os encontros de vocês têm temas específicos? Sim. Nós sempre trazemos temas relacionados à saúde, né? Então assim, pra sair um pouco da rotina, a gente dá palestra, a gente traz profissionais de fora, a gente faz dinâmica, né? É bem legal. Mas a gente sempre tenta trazer temas da saúde mesmo. E pra quem tem interesse em participar desses encontros, como pode estar procurando vocês? Sim. Os encontros, na verdade, né? Esse encontro da caminhada, ele é um complemento da caminhada, né? Então pra poder participar do encontrão, tem que fazer caminhada. Aí quem tiver interesse, pode me procurar. Eu, né? Sou nutricionista. Nós temos a Serrate, psicóloga. E a Alessandra, fisioterapeuta. Nós trabalhamos lá no centro de reabilitação. E a saúde vocal, quando fala sobre a saúde vocal, todos pensam que é só falar, comentar, né? Mas nós temos que cuidar muito da nossa voz. O clima, né? O clima está prejudicando muito. Essa poeira, eu falei muito pra elas, porque tem muitas pessoas que sabem como cuidar. Beber água. Porque tem muitas que trabalham mesmo com a voz. O professor, o cantor, agora que fala que é trabalhar com a voz, todos já pensam assim, o cantor, né? Eu já tive pacientes mesmo que pensaram que era uma simples dor de garganta e quando viu já estava super prejudicado. Depois que eu comecei a participar do grupo, é assim, você sabe quando você não tem aquela vontade de fazer nada, sabe? Ficar em casa, só ali. Agora não. Toda segunda e quarta-feira eu tenho aquela expectativa de sair pra conversar, pra caminhar, porque não só pra minha saúde, como pra saúde mental também. É ótimo, né? Então eu agradeço muito ao grupo, né? Tanto o que agregou pra mim também, como amizades, são amizades que eu quero levar pra minha vida inteira, né? Então eu tô amando o grupo. Pra mim foi tudo de bom. Além de participar dos encontros, você também participa das caminhadas, né? Isso, das caminhadas. Segundas e quartas-feiras.